Oi galera, beleza? É o seguinte, eu tô construindo um novo inventário de skins no CSGO, eu quero pegar algumas outras skins, algumas novidades, facas que eu nunca tive, como vocês estão ligados, eu tenho aí a minha Karambit Blue Gen, que eu tô usando do lado CT e do lado TR, porque eu vendi todas as minhas outras facas, e alguns dias atrás eu peguei essa Karambit Marble Fade, mas eu não peguei uma Fire Ice, que é a Karambit, que é tipo assim, metade vermelha, metade azul, muito louca. E eu vou ter que ser sincero com vocês, não é muito fácil de encontrar a Karambit Fariais perfeita, existem poucas no mundo, então nesse meio tempo que eu vou vender essa minha Karambit Marble Fade por aproximadamente 5 mil reais, pra levantar um pouquinho de dinheiro e aí completar com mais grana pra buscar a Fire Ice, nesse meio tempo eu pensei em pegar essa faquinha aqui pro meu inventário pra eu ir jogando, que é a Nomad Knife Fade, mano, uma faca que tá valorizando demais. E o mais louco é que eu encontrei ela aqui no Key Drop, velho, 750 dólares, condição Factory New, o Fade dela pode vir de 80% Fade, até uns 95%, provavelmente não vai vir 100%, isso é se eu conseguir ela aqui no Key Drop, né, porque também tem a chance da gente não conseguir. Mas, vamos tentar nesse vídeo, deixa o like aí se você gosta desses vídeos tentando conseguir skins e vem comigo. Bom, vamos lá então galera, tô aqui no Key Drop, já tenho o meu alvo que é a Nomad Knife Fade, tô com um pouco mais de 700 dólares que eu depositei aqui no site, tenho também as moedas de ouro que eu sempre recebo no Key Drop quando eu faço um depósito. Não dá pra gente ir direto no upgrade, tacar essa grana e pegar a Nomad Knife Fade, também nem é meu objetivo, eu quero lucrar um pouco com esses 750 dólares aqui, às vezes a gente vai perder um pouco, depois a gente vai ganhar um pouco, acontece. Então eu vou começar abrindo algumas caixas aqui na área de ouro, as caixas que eu posso abrir com o ouro bônus, vou escolher essa daqui que é a mais cara. E se liga só, mano, tanto de skin que a gente pode ganhar no Key Drop só com as moedas de ouro que a gente ganha como bônus por depositar. Deixa eu ver o que é que vai vir, M41S Nightmare, no valor aí de 8 dólares, e tenho ainda 10 moedas, dá pra abrir duas caixas dessa ou uma dessa, tá bom essa daqui, vai. Vamos lá, caixinha Samurai, 9.900 moedas de ouro, Jiggle, 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 passou da Jiggle, caiu a Alp Mortis, pelo jeito eu ganhei uns pontinhos de graça aqui. Tá, pegamos aí mais de 10 dólares com skins aí do bônus de ouro e eu vi que tem um evento rolando aqui, vamos abrir umas caixinhas baratas do evento? Só pra gente caçar aí uns pontos bônus, né, pra gente pegar mais skins como bônus, mano. Isso aqui é bom, né, velho? Skin grátis. É uma maravilha, né, vamos combinar. Com essa Desolate Space aqui, ela é linda, hein, mano. Vou fazer mais uma abertura aqui pra ver se a gente consegue pegar uns pontinhos. Nossa, peguei uma faca, mano, do céu. Em 30 dólares veio mais de 100 dólares em skins. Esse evento tá bom, hein, mano. Passou outra faca ali, mas foi só a bait. Agora, quero saber, cadê os pontos? Cadê os pontos? Cadê as skins com pontos? O pessoal aqui no evento já tá pegando um monte de ponto. O cara que mais ganhar ponto vai ganhar uma Skeleton Fade. Tem a fábrica, tem o joguinho aqui dos monstros e tem também os cards. Vamos tentar juntar pelo menos 300 patinhas de monstro aqui. Vamos na caixa mais cara. 100 dolinhos aqui nessa caixa. Dá pra vir um Butterfly Game Adopper, mano. Caraca, agora tá legal aqui o negócio, velho. Wasteland Rebel. Nossa, deu ruim, velho. Nossa, deu ruim demais. Deu ruim demais, velho. Perdi dinheiro nessa caixa. Mas eu ganhei na outra lá com a faca, né? Beleza, beleza. E agora? Beleza, beleza. Deu lucro, ok. Eu tô achando que eu vou na caixa mais barata aqui, velho. Eu quero é pontos, mano. Eu quero é pontos. O que vier aqui pra mim de pontos eu vou gastar, beleza. Veio uns pontinhos. Agora melhorou, mano. Melhorou. Gastei 5 dólares. Veio 10 dólares. O segredo é ir na caixa mais barata, mano. Caixinha de 1 dólar. Imagina a cara, uma faca aqui, mano. Olha lá, caixinha de 1 dólar tá dando mais pontos e mais lucro que as outras caixas, cara. Beleza, tá certo. Ok, olha lá. Veio bastante ponto agora. Deixa eu dar uma olhada nessa caixa aqui do Samurai. Caixinha de 15 dólares cada uma. Passou uma faca fade ali, eu vi, hein, mano. É as caixas baratas que dão mais pontos de graça, mano. O que tá acontecendo aqui, velho? As percas caixas, cara, não tão dando nada. Aê, peguei mais uns pontinhos aqui. Vim na caixa mais barata, mano. Caixa mais barata de 2 dolinhos. E é isso aí, galera. Uh, passou bastante ponto ali. Mano, essas caixas de 2 dolinhos estão dando mais lucro do que as caixas de 45 dolinhos. O que tá acontecendo? De qualquer forma, eu juntei aqui já uma porrada de skins pra fazer upgrade. Agora a gente quase chegou nos 300 pontos do evento. Que é o mínimo que eu preciso aqui pra ganhar uma skin grátis. Beleza, agora chegamos, velho. Chegamos e a caixa tá dando lucro, velho. Vou vir aqui na área do evento e vamos raspar aqui essa cartinha pra desbloquear uma USP Black Lods. Ok, aceito. Galera, se vocês chegarem aqui no Keydrop, quando vocês vierem depositar, clica aqui em código promocional, usa o código login, vocês vão ganhar 5% de bônus e também 50 centos de graça no primeiro depósito de vocês. Além do que, como tá rolando evento, quando você vem aqui adicionar fundos, você vai ganhar as moedas de ouro e também os pontinhos do evento. Dá pra pagar também aí, ó, com as skins CSGO, usando aqui o Skin Pay ou com o nosso famoso Pix. Aí, né, mano? Pix do Brasil, eles também estão aceitando aqui no Keydrop. Antes de ir no Upgrade, deixa eu abrir uma caixinha Premium, mano. Essa caixinha aqui da Medusa é interessante. R$1.000 essa caixinha, mano. É bom que venha algo decente, velho. Quanto que custa essa Flip Doppler? Air Factor New? Manda pra mim. Beleza, tamo no lucro. Gostei, velho. Quanto de lucro? R$70 de lucro. Tá ótimo. Bom, todos sabem o que eu vou fazer agora, né, meus amigos? Agora é a hora, mano. Como eu tenho muitas skins, não vai dar pra colocar todas as skins que eu tenho de uma vez só no Upgrade. Então, tipo assim, vamos começar de leves aqui, tá ligado? Um Upgrade de 60% de chance. Só pra transformar umas skinzinhas nossas aí. Deu certo, beleza. Hyper Beast é minha. Se deu certo com 60%, tem que dar certo com 40% também, mano. Beleza, beleza, beleza. Tá tudo bem. Deve ter colocado o Upgrade do outro lado. Acho que eu vou fazer isso agora, mano. 45% com o Upgrade do lado esquerdo. Parou! Parou! Parou lá dentro, menino. Beleza, peguei uma luvinha. E agora, mano, eu vou tentar pegar uma faca. Mas eu vou colocar um Upgrade safe, velho. 72% de chance pra pegar a facosa. É nossa, mano. Esquece. Já era. Mano, já que tá dando tudo certo aqui, eu vou tentar um Upgrade um pouco mais arriscado, vai. Como eu quero pegar uma Nômade... Vamos ver se eu não consigo antes uma outra Nômade mais baratinha aqui. Pode ser essa aqui, mano. Pode ser essa aqui. Eu quero 25% de chance. Será que cai, mano? Se cair, essa Nômade vai virar a Nômade fade, mano. Parou! Parou! Você tá louco, velho! 25% do Upgrade. Pegamos a Nômade fade. Galera, olha o tanto de skins que eu peguei, velho. É só pra vocês terem uma noção aqui. 990, velho. Mil dólares em skins, mano. Mil doleta em skins. Eu tô achando o seguinte. Dá pra tentar pegar uma skin ainda mais insana, velho. A Nômade fade tá mais barato do que o meu saldo aqui no site, tá ligado? O que significa que dá pra gente ou tentar algo arriscado, ou ir no Upgrade safe, tipo, com 80% de chance. E ainda sobra a Flipknife. E eu vou deixar também essa AK Bloodsport aqui, mano. Porque o Maca bonitinha tá Factor New e tudo mais. Cara, 76% chance. Não vai dar errado. Não vai dar errado, né, mano? Meu Deus, se der errado. Não vai dar errado. Não vai dar errado. Confia. Tá certo. Tá certo. Pronto, mano. Mano, eu queria uma faca. Acabei indo embora com duas. Uma AK Bloodsport. E eu vou fazer o seguinte. Eu ainda vou sortear pra vocês essa AK Ampers aqui. Mas, será que eu arrisco tentar pegar uma Minimal Air pra vocês, mano? Vamos escar, vamos escar, mano. Tá tudo safe, tá tudo safe. Tá lá, rapaziada. Upgrade pra casinha Ampers. Deu ruim, velho. Deu ruim, velho. Não tem problema, não tem problema. Eu vou sacrificar a Bloodsport. Eu vou abrir uma caixinha. Caixinha mais cara aqui do evento. E eu vou pegar uma AK Ampers pra vocês, meu irmão. Que não tem essa, não. Olha lá, AK Ampers caindo. Oh! Nossa, Jiggle Print Stream, mano. Bonita, hein? Bonita, velho. Bonita. Eu vou sortear pra vocês essa Jiggle Print Stream aqui, velho. Tá decidido. Primeiro comentário aí embaixo do vídeo. É o sorteio pra você participar aqui e ganhar uma Jiggle Print Stream. Totalmente de graça, patrocinado pelo login aqui. Aí, galera, se liga. Chegou já instantaneamente que Drop me mandou aqui já, ó. Mano, essa Jiggle é bonita, velho. Eu vou até jogar com essa Jiggle durante uma semana. Porque eu nunca tive a Desert Jiggle Print Stream antes, mano. Não comprei essa skin nunca, tá ligado? Olha lá, fez o barulhinho. Ui! Que skin sensacional, velho. Você tá maluco? Mano, de verdade. Acho que essa daqui é mais louca do que a Desert Jiggle Blades, velho. As skins Print Stream são insanas, mano. Tô aqui também no site com a Flip Knife Doppler e a Nomad Knife Fade. Sinceramente, eu não sei se eu vou pegar essa Flip Knife. Na real, eu acabei de testar, não tava disponível ainda. Daqui a pouco ela deve aparecer. E aí eu mostro pra vocês. Se a Flip Knife for uma faquinha com float bom e fase boa, eu vou ficar a Nomad Knife Fade. Eu também vou dar uma olhada aí na porcentagem de fade, mano. O negócio é que eu me dei bem, mano. Eu queria uma faca, eu fui embora com duas. E vocês deram melhor ainda, né? Porque eu ia sortear pra vocês aí uma Meraka Empress, mas... Acabei conseguindo aqui pra vocês descolar essa Desert Jiggle Print Stream, mano. Cê tá maluco? Essa skin é muito foda, velho. Meu Deus. Ah, é o seguinte. Se você quer que eu sorteie mais skins, mano, comenta aí embaixo o seguinte. Duguin sorteia mais skins. Tô com um projeto de pegar, tipo, uma skin ou duas skins todos os dias, né? Já que eu tô postando dois vezes por dia, pode ser que role dois sorteios por dia aqui no canal. Mais alguns sorteios por fora lá no Twitter. Então, fiquem ligados aí. Ativa o sininho, mano. Não perde nenhum vídeo. Vem assistir todos os vídeos aqui do canal. Combinado?